Parece ser sem saída, onde não há mais vida, só um vale de ossos secos Deus me põe bem no meio, de um vale de ossos secos E a mim faz uma pergunta Poderão reviver ossos secos e velhos, e assim formar um exército Eu então respondi, meu Senhor, só que sabes Então mandou que eu profetizar, se eu profetizei Como me amou, tava sobre o vale, porém, ó meu Deus, e eu assim falei A autoridade, vinda da sua paz, eu assim creio Posso ser luz, ouvem a voz do Senhor Posso ser luz, ouvem a voz do Senhor Enquanto eu falava no rumo e eu escutava E eu me reconheço, ali onde eu estava Era os procurando o seu nome Era a pega com o chão de um tronco Era a pega com o chão de um tronco Era a pega com o chão de um tronco Era os direitos, ou se formando Enquanto a lei de cruz, eu não sei se eu Sobre a casa e a pele agora é campeão Eu vi que agora estava pra finalizar Só voltava por tempo pra respirar Sorri a ordem de Deus, eu falei E nada do Deus, eu profetizei Eu sou que o vale o meu, ó Era quem a palavra é agora é campeão Sou quem faz isso, é o Deus impossível Só é o Senhor Amém 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 Você olha pra outro e o que vê É só sossego, só derrota-se O sonho já morreu Todos você não faz mais A sua fé já está morta Nem sabe quem é Jesus Caso é tão sério O dor do Deus está morto Mas Deus te mostrou em essa prova Manda você ver Olha aí o que Deus fez E observar E a você mesmo Ele não dá perguntar Será que é o Deus? Eu não posso resolver E esse teu problema aí Eu não posso resolver Eu quero é te responder Olha e beija Olha e aborre o Senhor Ele tá cantando como você já viu Olha e beija O que é o amor do Senhor Enquanto vou cantando aqui Deus vai te renovando E essa vida morta Deus vai te ressuscitando Eu já tô vendo Deus entrando na guardia de pé Eu já tô vendo Deus entrando na tua casa Eu já tô vendo Deus entrando na tua casa Eu já tô vendo Deus entrando na tua conhecer Eu já tô vendo rindo e já furtando na tua fé Ele tá o vendo pra ficar de pé Hoje ele te nega e te vai pra cá Ele é estimada pra profetizar E na tua vida o Cristo é bom Ele vai ressuscitar Tu olha o vento chamando, chamando, chamando Ele vai te amar e te amar Deus já passou nesse lugar Ele passou aqui nessa noite Aqui nesse lugar